O interessante é que na King James, em inglês, de 1611, esse nos convinha é a palavra Ele tornou-se nós. É muito mais profundo do que nos convinha, né? Ele se fez nós, Ele tornou-se humano como nós. A humanidade de Cristo, vocês conhecem esse texto muito forte, em Mensagens Escolhidos, volume 2, 244, fala assim, a humanidade de Cristo, do Filho de Deus, é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo. E é por meio de Cristo, e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, era Ele Deus na carne. Por que é importante nós conhecermos a natureza de Cristo? Porque hoje, no nosso meio, no meio teológico, na nossa igreja, há uma discussão muito intensa, muito acalorada, de que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, ou uma natureza híbrida. Será que realmente foi essa natureza que Jesus veio? Ou Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda? Vocês vão compreender que não tem como ajustar uma natureza híbrida, ou uma natureza pré-lapsariana, ou pré-queda, com o estudo que nós vamos fazer durante essa semana sobre a justiça pela vida. Amém. 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 Amém.